Hora de levantar! Jairo, um líder em sua comunidade, se ajoelhou aos pés de Jesus. Minha filhinha está morrendo! Exclamou ele. Se você colocar suas mãos sobre ela, sei que ela viverá. Esse é o Jairo. Jesus e Jairo estavam cercados por uma grande multidão. Alguns empregados de Jairo os encontraram ali. Sua filha já está morta, disseram eles. Não tenha medo, disse Jesus. Creia e sua filha será curada. Jairo acreditava que Jesus poderia curar sua filha? Ao chegarem na casa de Jairo, encontraram pessoas chorando pela menina. Por que estão chorando? Jesus perguntou. A menina não está morta, mas apenas dormindo. As pessoas riram dele. A menina não está morta, mas a menina não está morta, mas a menina não está morta, mas a menina não está morta. A menina estava deitada. Exatamente como todos haviam dito. Jesus pegou na mão dela. Então, ele falou, levante-se, menina. E ela se levantou. Ela até andou pelo quarto. Essa é a Bébora, filha de Jairo. Jairo e sua esposa ficaram maravilhados. Jesus pediu a eles que não contassem a ninguém o que ele havia feito. Agora, disse Jesus, acho que esta garotinha precisa comer alguma coisa. Quem Jesus trouxe de volta à vida? Bebrinha. Bebrinha. Bebrinha.